Marcelo Mestre, gente! O quê, Rafinha? Quem eu recebo agora nesse... Piquíni que eu vou dar! Aiei! Obrigado, meu amigo! Obrigado, meu amigo! E aí, gente? E aí? Dá vontade? Muito bem! Opa! Calma aí! Calma aí que eu já ganhei um presente! Biquíni Cavadão, me leve sem destino ao vivo! Me leve pra onde? Esse cara nos levou a Goiânia pra gravar no dia 31 de maio desse ano esse CD, que é o pontapé inicial, na verdade, é uma comemoração muito extensa que nós vamos fazer no ano que vem. No ano que vem a gente completa 30 anos de carreira. 30 anos, cara! 30 anos direto, sem nunca ter parado. Você começou com 4, 5. Vocês estão bem, cara! Vem os caras aqui dos anos, você sabe, né? A galera dos anos 80 chega aqui, olha, vou te falar, destruída! Vocês estão bonitos pra caramba! Não, mas é muita maquiagem, cara! Ah, eu entendi! Está mais de 4 horas aqui só maquiando... Departamento da Bandeirantes, né? Parabéns pro final! Muito bom! Fez um trabalho bacana, que legal! Como é que faz pra manter unido? Vocês nunca pararam desde 85, é isso? Primeiro, a gente tem que pagar a conta, isso mantém a gente muito unido. Entendi! Entendeu? Entendi! Então, a segunda coisa é que eu acho que... Sim, mas falando sério, a união da gente, ela é baseada muito nessa coisa de você ter primeiro um respeito entre cada um de nós. A gente nunca saiu na porrada entre a gente, a gente sempre manteve muito esse respeito entre cada um de nós. E a gente sempre discutiu as coisas e definiu, e acatou muito a decisão da maioria. Então, ninguém deu golpe aqui, sabe? Tudo assim, olha, vamos lá, vamos pra que direção? Vamos pra aquele lado, ok? O cara vai, eu não só acho que é legal. Se ele convencesse os outros, todo mundo mudava a direção. Agora, era uma época, vocês começaram nos anos 80, e teve uma galera que inclusive se perdeu por causa de drogas e tal. Como é que vocês se mantiveram tranquilos? Teve uma época que falaram, não, 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 vamos meter o pezinho aqui na jaca um pouco, vamos curtir aqui, que é o momento. Senão a gente não teria se conservado tão bem assim, né? Essa já é uma prova. Esquece da maquiagem. Quando você falou da maquiagem, eu nem ia falar isso. É, não, 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 não. Aí eu falei, olha, vamos falar disso aí. Não, mas realmente, cara, olha, no meu caso, eu nunca tive muito envolvimento com drogas, eu nunca tive interesse, vontade, eu acho que a minha droga, no caso, seria realmente o palco, cantar, fazer show, e as pessoas que me veem, às vezes, agitadíssimo no palco, muita gente, pô, já ganhei, assim, do pessoal dar presente, né, pra gente, toma isso, eu olhava, eu falei, o que é isso aqui, um baseado, toma de volta isso aqui, pô, não faz a minha onda, nunca fez. E também o cara vai entrar com energia tocando depois de fumar um baseado. O cara quer, no máximo, correr pra uma doceria depois. Joia Maria. Claro. Claro, né, na verdade. Vamos ver vocês no palco, vamos falar dessa energia, vamos ver vocês no palco aqui, aí a gente começa. Ah, beleza, ótimo. Bota aí, galera, no palco tocando, vai lá. Só vocês. Muito bem. Essas cenas são do nosso primeiro DVD. Agora, Bruno, não é muito louco, eu acho uma coisa, eu sou comediante, então quando eu conto piada, a pessoa ri e esquece. Agora, você escreve algo que vem da tua experiência pessoal e vê uma multidão dessas cantando as coisas que você pensou, não é uma louca, eu ainda acho muito louco isso. É porque eles têm talento. É, essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Eu, Rafinha, o que acontece muito também no biquíni, que até eu gosto sempre de falar muito disso, que no biquíni tem três compositores e isso ajuda muito. Lógico que muitas pessoas pensam que só eu sou o compositor, o letrista e tudo mais. Mas, assim, tem grandes sucessos no biquíni, por exemplo, cuja letra é, por exemplo, do Birita, músicas como Quando Eu Te Encontrar, Meu Reino, Impossível, músicas do Coelho, como Em Algum Lugar no Tempo, Dani, Roda Gigante, músicas que nós fizemos também com grandes parceiros. E, claro, músicas que eu já escrevi, como o caso de Janaína, como o caso de Tédio. Então, junta tudo isso, divide tudo, né? Mas, assim, eu acho que é muito especial pra gente, é o nosso maior prêmio. Aliás, a gente colocou no verso desse da DVD, a gente colocou esse ponto em especial, que a gente se sente muito grato por as pessoas escolherem uma música que seja a nossa carreira pra fazer parte da trilha sonora da vida delas. Pra representar o momento da vida. Exatamente, isso é o que nos move. E legal quando você, a gente lança um disco e a gente começa a ver, assim, ao longo do ano, aquela música começar a fazer sentido pras mais variadas pessoas, né? Você vê uma mulher de 30 anos que tá se identificando com aquilo, uma menina de 16, e você vê como isso realmente tem que bater de uma forma diferente pra pessoas diferentes, né? Agora, fala isso. Entre a gente mesmo, quer dizer, letras que já foram apresentadas, e eu lembro de uma discussão da gente falando de uma música, e muitos anos depois a música já lançada, já tinha tocado e tudo, e o Bruno comentando, pois é, porque eu lembro que essa letra me remete a isso, 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 e eu acho que o Birita falou, não, cara, mas a letra do Birita, inclusive, falou, não, mas quando eu escrevi eu não tava pensando nisso, eu tava pensando numa outra coisa completamente diferente. É tipo quadro, é tipo uma análise pessoal. Eu acho que é o grande lance, de repente, da música, quer dizer, da arte como um todo, né? Quer dizer, ver como aquilo toca as pessoas de maneira diferente, né? Cada um tem um prisma por isso. E falando em tocar, quem foi enrabado por um orangotango? Foi você? Quem foi? Não, eu vou te ler, ó. Um dos integrantes, uma vez num show, foi enrabado por um cara fantasiado de orangotango. Era Halloween. Mas você tá lendo a ficha certa dessa banda? Eu tô lendo, é essa mesmo. Não é deles ali, não? Não! Não, não, não. André, você não me contou uma história assim, cara? Não, não. Teve alguém que foi enrabado por orangotango? Não teve. Cara, a gente já faz, a gente já faz show há 30 anos. Nunca, se tivesse sido... Coisas incríveis acontecem, é possível que isso tenha acontecido. Durante um show nos Estados Unidos, o guitarrista foi enrabado por um cara fantasiado de orangotango. A gente nunca conhece. A gente nem tem guitarrista na banda. Tem guitarrista aqui. Quem é guitarrista? Quem é guitarrista? Obrigado, produção. Um beijo pra vocês. Eu gosto muito de vocês, roteiristas. Tá escrito aqui. Em 92, vocês abriram Red Hot Chili Peppers no Hollywood Rock. É, e a gente depois... Salve de palmas pra nossa produção. Agora você... Bom, não fomos enrabados por orangotango. Não fomos. Melhor abrir pro Red Hot. Melhor abrir pro Red Hot do que abrir pro Red Hot. Olha, eu só sei o seguinte, alguém da produção aí vai ser enrabado. Tá vendo? Ah, tudo bem, tudo bem. Agora, assim, a experiência de tocar com o Red Hot foi legal, mas foi uma escola pra gente. Porque foi muito difícil. E pras pessoas entenderem, assim, em 1993, a frequência com que as bandas internacionais apareciam no Brasil eram realmente, assim, bissextas. E assim, tava começando a ter uma... A década de 90 começou a aumentar a frequência de bandas internacionais. Mas ainda assim, era muito difícil pra qualquer artista nacional fazer essa abertura. Porque você chegava... O caso do biquíni foi exatamente isso. Nós tocamos num local pra mais ou menos umas 50 mil pessoas. E tinham 3 mil pessoas na frente, todas de camisa preta esperando o Red Hot Chili Peppers. E tinham o Alice in Chains também. Então eram 3 mil que estavam ali dizendo fora! E isso tudo televisionado ainda por cima, né? Aí a gente... Não foi hostil assim mesmo? Não, era uma coisa muito hostil. Mas de 3 mil pessoas, agora... É? É? Tranquilo, né? Fora, pra não dizer... E era a galera... Começavam com F também. Pra não dizer... Chame já o Orangotango pra enrabar esse pessoal! É, ninguém chamava por Orangotango, mas assim, se soubesse que alguma coisa relativa a isso... Não tinha Orangotango também na primeira fila. Bom, o fato é que era uma dificuldade muito grande pra gente lidar com aquilo. E aí a gente começou a ter jogo de cintura com isso, assim. O primeiro show em São Paulo, me lembro que foi muito difícil. O segundo no Rio, que era o show que ia ser televisionado, aconteceu que dessas 50 mil pessoas, como eu tava falando, 47 mil curtindo, mas 3 mil na nossa cara, assim. Com as mãos pra cima e só fazendo assim. Caramba! Aí eu ia no microfone e gritava, galera, eu quero todo mundo com a mão pra cima, porque o pessoal aqui na frente tá todo mundo com a mão pra cima e tá sensacional. Quem via na televisão só via todo mundo com a mão pra cima, assim, não dava pra perceber. Não tinha televisão HD pra anotar realmente... Bruno, eu quero te mostrar uma coisa, eu guardo isso há tanto tempo. Eu tenho um amigo meu chamado Fábio Danese, eu quero te mostrar, ele é você, véi. Olha aqui, eu acho ele igual a você, todo mundo na produção, você não acha, mas eu acho muito, véi. Um beijo pro Fábio Danese, que finalmente eu mostrei, eu quero te dar de presente. Isso aqui é um presente meu. Muito obrigado. Pra você levar, pra você pendurar na sua casa. São seus olhos, talvez. Pra você pendurar na sua casa. Gente, o Bikini vai fazer um musical pra fechar, esse programa é muito legal, vocês vão fazer um solzão pra gente aí, né? Vamos, vamos, é uma música desse novo disco, a gente, são 30 músicas, porque são 30 anos. E leve sem destino. E a gente vai fazer, a gente gravou 4 músicas inéditas também. Legal. E essa música que nós vamos mostrar, chama-se Livre, é uma parceria com um artista norte-americano chamado Eric Silver, mas que adora o Brasil, fizemos essa composição no ano passado, durante as manifestações todas e nós estávamos assistindo, na verdade, as passeatas todas e começamos a escrever uma música chamada Livre, em que a gente estava discutindo exatamente essa questão da liberdade. A liberdade não é, como foi até colocado na letra, a liberdade não é só pra você ter, o que você querer ter, mas também pra você dar, e a gente começou a falar sobre isso, as pessoas às vezes estão querendo muita liberdade, mas não estão pensando em dar liberdade. E não estão pensando nem o que fazer com essa liberdade. E também não sabem, exatamente, existe uma coisa assim do tipo, eu faço, todo mundo faz o que bem quer e fica meio que zoneado tudo. E a gente fala um pouco sobre isso, assim, pra você, nós queremos ser livres e ao mesmo tempo nós queremos que essa liberdade saiba ser dada. que essa liberdade sirva pra alguma coisa também. Senhoras e senhores, a gente vai pro intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco o Biquíni Cavadão quebrando tudo! Bruno, vai pro Dané! Aê!